Tops da Ruchadeira Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e eu taca p Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex JF da mídia, o mais brabo John John, hit e vida Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e eu taca peca Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, matei saudade da minha ex Tchon Tchon, Hit Vida